Abertura 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 Podemos nos fortalecer, nos afrocentrar. Vamos transcender a emoção e fazer a evolução. A expectativa de vida de mulheres negras é de 69 e poucos. Aqui estamos mulheres convictas de que seguiremos em frente, lutando, até que todas sejamos livres. Abertura Quando a gente fala em consciência negra, consciência racial, é um patamar diferente da simples compreensão e vivência cotidiana do racismo. É um patamar de politização já que nos situa no âmbito de um movimento social que combate racismo, sexismo e múltiplas outras formas de discriminação que se abatem sobre as populações negras, especialmente sobre mulheres e jovens negros. Esse processo de inferiorização, de estigmatização das pessoas negras, na realidade, funciona para privilegiar, para enaltecer a etnia racial, o grupo racial dominante, os brancos. E, ao fazer isso, justifica e legitima os privilégios que eles desfrutam, geralmente, como produto de violência praticada por eles no processo histórico. A consciência racial, ela é um processo de descolonização, ela é um processo de recusa desta internalização da inferioridade racial que o racismo apregoa incansavelmente para as pessoas negras. E a consciência racial, ela sustenta a resistência a esses processos. Processos de inferiorização, de exclusão, de genocídio, de extermínio que as pessoas negras padecem. A gente não pode depender apenas da legitimação dos espaços institucionalizados. Se a academia rejeita a nossa história, se ela sepulta os saberes dos quais nós somos portadores, é a nossa resistência que vai manter esse patrimônio e essa memória das nossas lutas vivas e transferir gerações para gerações. Eu sou quem eu sou graças ao movimento social negro. Eu fui formada pelo movimento negro. Então, se eu sou alguma coisa relevante para a nossa comunidade, eu devo exclusivamente a essa resistência, a esse movimento que me educou para adquirir consciência racial e para me dar estratégias de luta. Nós temos que combater o que a institucionalidade nega à nossa história, à nossa memória, mas, sobretudo, nós temos que forjar essa outra narrativa. Somos nós. É nossa responsabilidade construir essas outras narrativas. O 20 de novembro foi inventado por um poeta negro genial que sabia que nós precisávamos construir heróis para a nossa gente. E como é da natureza da poesia, ele foi um arauto de um tempo que viria. E esse poeta transformou e mortalizou a figura de Zumbi dos Palmares, que hoje é reverenciado. Então, é isso que nos cabe repetir. Como nós recontamos a nossa história, como nós ressuscitamos os nossos saberes sepultados, os nossos heróis esquecidos. Viva a Consciência Negra, que é esse processo de afirmação, de rebeldia, revolta e insurreição contra todas as práticas absolutamente deletérias do racismo que produzem toda a sorte de iniquidade sobre a nossa gente. Você pode me arriscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu. Com a certeza da onda no mar. Como a esperança emergindo na desgraça. Ainda assim, eu vou me levantar. Você queria me ver quebrada? Cabeça curvada e os olhos pro chão. Ombros caídos como as lágrimas. Minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas. De lacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio. Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda. Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando pra trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu caito. Eu te deixei. Eu te deixei. Legenda por Sônia Ruberti